Música Boa noite, Santa Terezinha. Boa noite, minhas senhoras e minhas senhoras e todos os povos desta cidade. É muito prazer que estou aqui neste palanque, junto com o meu prefeito, nosso prefeito Galcio, e todos os candidatos do vereador que aqui se fundam. Os secretários, o Nelson, muito atuante, a eles nós devemos lutar, pois o prefeito precisa de um secretariado com o único. O povo, a gente está na luta, visitando a Zona Royal, graças a Deus e ao povo. Muito bem recebido por todo mundo. Isso é muito importante. A gente precisa de mais quatro anos pra Deus, pra continuar um trabalho que não para. E esse trabalho depende muito de vocês. E nós confiamos muito em vocês. Porque, ainda dizendo por aí, mentindo e querendo fazer a cabeça do povo, que nós vamos ganhar as eleições, mas Gelson não governa. Quem vai governar é o senhor. Isso eles não vão ver. Eles vão ter que engolir, Gelson, mais quatro anos. Se Gelson quiser. Porque Gelson é o perfeito e sempre em Santa Terezinha. Não de nós rezamos os outros prefeitos, igual a mim e outros que passaram aqui. Gelson já fez com todos os prefeitos que já passaram em Santa Terezinha. Isso aí todo mundo vê. Só não vê quem é cego. E isso é muito importante. Gelson é uma pessoa que não se espanta o povo. Todo canto da pessoa em contra de Deus. Tudo pode procurar ele. Ele tem uma solução. Ele tem uma equipe junto dele. Que ajuda a Deus. Tem um mundo. Tem um mundo. Delmo. O seu secretário. Tá entendendo? Isso é muito importante. Não vão em conversa com esse povo. Porque eles querem fazer a cabeça do povo. Cometendo emprego. Cometendo tudo. E eles não dizem que emprego só se dá. Um concurso público. Aí nessa semana nós tivemos um cito. E uma senhorita pediu a Deus o emprego. E Deus disse. Minha filha. Eu não posso tentar emprego. Eu não vou me dedicar a você. Porque só que você tem um emprego. Eu estou lhe demorando. E eu não quero daqui a dois anos. Quando eu vier aqui. Fique de volta para o nosso deputado. Eu disse. Senhor Deus. Cadê meu emprego? Que você me convidei no meu. Por isso Deus disse. Olha. Eu não posso dar um emprego. Mas vai haver concurso. Quando houver um concurso. Você faz um concurso. Se você fazer o concurso e passar. Você tem um emprego. Isso é que é importante. Porque. Prometer e não fazer. Isso não é bonito. É muito ruim. Porque eu aprendi muito isso. Não fazer política quando eu tenho emprego. Porque a gente enganou hoje. Mas amanhã não enganou mais. Aí fica muito ruim. Para as próximas eleições. O governo de Deus. Muita gente diz. Ele fez muito bom o seu governo. Mas os quatro anos que está feito. Ele não vai fazer nada. Isso é grande do povo. Deus é um cara jovem. Que gosta de trabalhar. Ele vai ser perfeito agora. E mais na frente vai ser perfeito de novo. Porque. O que ele fez hoje. E vai fazer mais. Vai ficar no conhecimento de todos. Todo mundo vai dizer. O próximo prefeito. Tem que fazer muito. Para não decepcionar Deus. Porque o candidato de Deus. Ele vai botar uma pessoa. Tem que ter a confiança dele. E do grupo. De todo mundo. Isso é muito bonito para a política. A gente fazer. E. E. Como nós temos o exemplo aqui. De. Pergi. De Tapetim. Tem que ter feito lá. O Adelmo foi prefeito. Foi para a reeleição. E lá. Nem a política disparado. Se ele não fez assim. Política. Era um desastre. Muitos. Quanto aí. E tem. Quanto aí. porque eu não quero nem o prefeito Acosta ou pelo Pará porque é onde vai ter eu estou, vocês já estão muito cansados eu vou encerrar por aqui eu muito obrigado e um bom dia dos pais para todos que estão aqui inclusive a mim e o prefeito e até a próxima oportunidade se Deus quiser se prepara